Jogos difíceis não são o de hoje. Na verdade, eles eram a maioria no início dos videogames. Jogos como Mega Man, Ninja Gaiden e o próprio Battletoads. São reconhecidos por sua grande dificuldade. Muitos desses jogos tinham sua dificuldade elevada devido ao fato de serem jogos pertencentes aos arcades que serviam para consumir suas fichas e fazer você jogar horas e horas repetindo o processo. Em outro lado, por simples limitação de hardware, as mídias da época não eram capazes de aguentar jogos gigantescos. Isso fazia a indústria de jogos criar games difíceis. Assim, tentativas e erros e repetição excessiva dos jogadores se encarregavam de deixar o jogo com uma sensação de tamanho grande. Isso perdurou por um bom tempo, mas durante a evolução tecnológica e consequentemente mídias cabendo jogos cada vez maiores, a era de jogos com história do que a própria dificuldade começaram a surgir. E com videogames ficando cada vez mais em alta, era necessário a busca por um público maior para consumir entretenimento. Com o tempo, a dificuldade dos jogos foi caindo drasticamente, sendo algo opcional em vários títulos. Assim, públicos variados são alcançados. Chegamos numa era então que os jogos não priorizavam sua dificuldade e sim mais a narrativa ou a jogabilidade. A maioria das empresas gigantescas do mercado evitam correr muitos riscos e acabou que a tarefa de jogos hardcores ficava para elas, as desenvolvedoras indias. Diferente de empresas de jogos AAA, as empresas indias não tinham muito o que perder, e a chave para ter sucesso era se diferenciar, visto que temos um mercado que basicamente lança jogos todos os dias. E assim acabou que a dificuldade misturada com uma jogabilidade diferenciada podia ser a chave para isso, para um sucesso. E assim os jogos indias se tornaram famosos por grande parte por sua dificuldade, como o clássico Super Meat Boy, Binds of Isaac e até os recentes Celeste e Cuphead. O Celeste prioriza também uma boa narrativa, Cuphead com um bom estilo artístico. E esses jogos vêm geralmente para suprir uma demanda de jogadores que curtem um bom desafio, com alguns casos como uma boa jogabilidade e uma narrativa também interessante. A FromSoftware não era uma empresa muito grande no mercado, e não muito conhecida, mas logo no seu início mostrava fazer jogos com dificuldades elevadas, como o seu King's Field, por exemplo, que viria futuramente ser uma inspiração para o Dark Souls. A FromSoftware sempre teve uma boa liberdade de criação de seus games, criando e se arriscando com seus títulos. Como os jogos conhecidos como Armored Core, jogos de terror como Kwon e até os seus RPGs. Quando Hidetaka Miyazaki pode assumir a direção e criar um jogo a sua maneira, nasceu Demon's Souls. Jogo que teve um lançamento bem tímido por sinal, e que vendeu quase nada, mas que foi conquistando uma legião de fã de uma forma underground, divulgação ali boca a boca. Seus fãs prezavam o seu tema obscuro de RPG, mas também com a sua elevada dificuldade, o level design e a punição de morte. Demon's Souls foi o passo inicial para o lançamento dele, Dark Souls. Onde aqui mais pessoas conheceriam as ideias por trás da mente de Miyazaki, devido ao fato de ser um game multiplataforma. E embora Dark Souls tenha vários pontos positivos que eu possa listar, ele virou uma espécie de meme pelo alto número de vezes que você via Hidetaka. Graças a suas dificuldades, Dark Souls ficou conhecido no mundo, mas ele não é um jogo de apenas a dificuldade. Mas os jogadores acabaram conhecer o jogo por isso, e assim decidiram dar uma chance para o game e desafiar a si mesmo. Pois queriam checar se realmente era um game difícil, e acabavam ficando no jogo pelo conjunto da obra, com uma incrível ambientação, armadura, história, personagens, chefes e level design. A dificuldade meio que virou um marketing gratuito para a série Souls, onde mais e mais fãs se aproximavam e se apaixonavam por essa obra. Dark Souls é um jogo além de tudo, um aprendizado. Todos começam de um mesmo ponto, e progridem e aprendem com o jogo. Morrendo várias vezes, até finalmente ultrapassar o desafio em questão. Mesmo a história dele explica isso. Um undead que não pode morrer, deve lutar para alcançar seus objetivos. Mas se desistir no processo, você perde suas memórias e vira hollow. Dark Souls meio que se reflete na realidade do jogador. Você morre e se aperfeiçoa. Não uma dificuldade artificialmente criada que necessita de reflexos ninjas. E sim uma curva de aprendizado, onde repetir é um processo necessário. Persistir e ter paciência. Até o momento em que você se adapta ao jogo, ao ambiente em que você está, o suficiente para passá-lo, o suficiente para terminá-lo, o suficiente para derrotar um chefe que parecia antes impossível. E é por isso que muitos dos veteranos estão sempre dizendo que Dark Souls é bem fácil. E quem começou desde o Demon's Souls reclama que a cada lançamento o jogo se torna mais fácil. Mas isso se deve justamente a sua curva de aprendizado. Ele já ultrapassou o seu limite e ele aprendeu simplesmente a viver no mundo de Soulsborne. Fazendo assim, os jogos Souls já não serem mais tão difíceis. A ideia de dificuldade e aprendizado é levada nos jogos criados pelo próprio Miyazaki. Até mesmo uma nova tentativa de abordagem que veio ser o Sekiro. Sekiro Shadow Deadwise saiu com uma pegada semelhante na questão de dificuldade. Um jogo onde você tem praticamente as mesmas ferramentas que a maioria dos inimigos. Grande parte deles tem uma katana, uma postura, uma vida. Assim como você. E ainda assim, você perde pra eles. Mostrando que você pode ser um samurai imortal, mas que pra proteger o seu senhor, você ainda deve se aperfeiçoar e muito. Mesmo com vantagem de sempre morrer e voltar à vida, você ainda perde pra seus inimigos. Você se aperfeiçoa como um shinobi, mas também como um próprio jogador. Dando sensação de melhoria em suas habilidades e conhecimento em si do universo do jogo a cada chefe derrotado. Sekiro mostra aos jogadores que nunca jogaram o jogo Souls como é a sensação de aprendizado e reinsere nos veteranos novamente a sensação de dificuldade do seu primeiro jogo Souls. Devido a um novo combate, todos agora estão no mesmo patamar. E dessa vez sozinhos, sem amigos por pé. Sekiro precisa de um modo fácil. É o que pede uma matéria da Forbes e muitos adeptos aí surgiram defendendo essa ideia. Pode parecer bobeira de primeiro caso defender um modo fácil, mas é algo bem mais fundo do que tudo isso. Defender um modo fácil em Sekiro é desvirtuar a ideia por trás da criação do próprio jogo. Além de todas as suas mecânicas e a curva de aprendizado, que é uma das raízes que faz o jogo ter sua identidade. Jogos como Souls nunca focou num público geral. E Sekiro tem a mesma ideia. Se não fosse a dificuldade única, talvez os jogos Souls seriam totalmente ofuscados por jogos como Skyrim, Dragon's Dogma e Dragon Age. Pois essa dificuldade foi o que atraiu os jogadores inicialmente para uma obra completa. Feito por uma empresa que não tinha tanto poder aquisitivo quanto as suas grandes concorrentes. O modo fácil sim, atrairia talvez novos jogadores, mas afastaria o público que hoje é o foco da fansoftware. As pessoas ainda poderiam mudar a dificuldade e continuar a jogar no modo mais difícil. Mas um jogo não é considerado realmente difícil quando se pode mudar a dificuldade, por exemplo, em um boss que você morreu só 5 vezes. Isso tira totalmente a ideia por trás do crescimento, da progressão e do aprendizado do jogo que Miyazaki quer. Como ele mesmo disse em uma entrevista, Não queremos colocar uma seleção de dificuldade, porque queremos levar todos ao mesmo level de discussão e o mesmo level de diversão. Por isso queremos que todos enfrentem logo de primeiro esse desafio e o superem, de alguma forma que lhes convenha como jogador. Queremos que todos sintam a sensação de realização, queremos que todos se sintam entusiasmados e participem dessa discussão no mesmo nível. Nós sentimos que se houver diferentes dificuldades, isso segmentará e fragmentará a base de usuários. Pessoas terão experiências diferentes com base nesse nível de dificuldade diferente. Isso é algo que levamos a sério quando projetamos jogos, tem sido o mesmo para títulos anteriores e é muito parecido com o Sekiro. Isso deixa muito claro a essência do jogo em si, a sensação de realização e alívio a tentar 20 vezes matar o mesmo chefe e você finalmente conseguir. É uma das coisas mais levadas a sério pela empresa. Perdi mudança nisso é esnobar o trabalho e planejamento de anos de um jogo. Se um dia a From optar por fazer um jogo para o grande público, com níveis diferentes, não há problema, pois assim o jogo fora planejado. Mas querer mudar o conceito de um jogo já projetado e feito justamente com esse objetivo, de ter sua própria curva de dificuldade, é não conhecer as origens. Sekiro é mais que apenas a dificuldade, mas ela é um elemento totalmente importante que completa o jogo. A From Software nunca ligou para agradar todo mundo, e graças a isso ela pôde ter a liberdade de fazer os jogos à sua maneira, sem seguir necessariamente regras de mercado, podendo isso dar errado ou não. Sekiro pode ser mais um jogo para quem tem mais tempo para jogar videogame, quem tem menos tempo ainda vai jogar Sekiro normalmente. Mas o senso de estar progredindo é bem inferior, pois há momentos que simplesmente você não consegue avançar em determinado chefe, e quem tem pouco tempo disponível, isso pode parecer uma eternidade. Mas isso não é motivo o suficiente para se modificar uma das bases em que o game foi feito. Existem diversos jogos que demandam tempo gigantesco para se tornar melhor, porém de forma diferente. Simplesmente isso acontece, pois nem todo mundo é um público-alvo de algum jogo.